Não vai ter vergonha de ser quem você é. Você acha que essa dificuldade que ela passou pra ter o amor dela, pra poder assumir o relacionamento dela, favoreceu o pensamento dela sobre você? Total, porque ela já tinha abrido mão, ou aberto mão? Aberto mão. Abrido foi ótimo e feito, desculpa, gente. Não, não. Ela tinha aberto mão do direito de querer ser atriz, que ela queria ser. E não pôde ser. Ela já tinha aberto mão. Abrido foi feito. Eu tô doendo do abrido ali. Mas, assim, aberto mão do direito de ser atriz. Então, ela falou assim, as pessoas só vêm com a gente o que a gente deixa, até quando a gente deixa. E a vida é um bem muito maravilhoso que Deus nos dá, e você tem que celebrar esse dom todo dia. Uma mãe sempre tem uma visão muito positiva sobre a vida. Tem uma mulher de muita fé, foi muito religiosa e tal. E eu sei, eu reconheço que eu sou uma pessoa privilegiada por ter tido uma mãe que me empoderou pra isso. Eu gosto de estar o tempo todo, que, por exemplo, eu fui pra Posto de Caldas com oito anos, no segundo, terceiro dia de aula, eu não podia sair no recreio. Por quê? Porque o bunei era muito grande. Eu nasci em Machado, ficava em Serraninha, uma cidade pequenininha. Aí eu fui pra Posto. E o bunei veio total. Porque eu sempre fazia isso que eu sou. Um dia eu já era isso desde criança. Aí uma mãe foi chamada pela diretora da escola, e a diretora disse, você só percebeu que seu filho tem um problema? A mãe disse, não é um problema, dona Elvira, diretor Davi Campista. É a condição dele, cara, como mãe, a senhora, como diretora, fazer dele a pessoa mais feliz do mundo. Isso em que ano? Em 73. Olha isso. Aí ela foi atrás de um político, conseguiu uma coisa que naquele tempo não existia, chamada Bolsa de Estudos. Foi o primeiro aluno do período do 12 com Bolsa de Estudos, que era um colégio progressista, que tinha até aula de tesselagem, e, de certa forma, inflamava, eles incentivavam aquilo que o aluno tinha de mais espontâneo. Então eu sempre tive essa inclinação pras artes. Então isso foi muito alimentado, foi muito... Foi me dado o direito de. Entendeu? Então com oito anos cantei no Chacrinha, pus TV em casa cantando no Chacrinha. Duas vezes eu cantei, ganhei duas TVs, comecei a cantar em casamento, indo para o conservatório fazer aula de canto em pós-calde, descobri o teatro, que era do lado. Cheguei em casa encantada. Falei, mãe, vi uma coisa assim enorme, cheia de cortina, vi as cortinas e lembrei. E ela falou, meu filho, isso é teatro, isso você vai fazer quando você crescer. Porque eu com quatro anos de idade já tinha subido uma quermessa em Serrania para ganhar um cartucho de doce. Cartucho tinha uma coisa de cartolina, que o pessoal decora, questão de vir ao contrário, o chapéu da fada madrinha. Os meninos pegavam a mão para fazer espadinha. Eu queria um cartucho rosa. Meu pai falou, não, tem que ser azul. Menino vestia azul, menino vestia rosa. Não ganhei. Aí meus irmãos ganharam, eu não ganhei, alguém anunciou, se fizer uma coisa aqui no palco, pode escolher uma prenda. Subi, cantei a última canção, uma música muito famosa na época. Estourou um foguete, eu devo ter dado uma pinta. Ah, a última canção? Essa é a última canção que eu faço para você. Só que o menininho era a Maísa de bermuda. Já cansei de viver. Soltou um foguete, eu esqueci. O povo teve essa reação. A festa inteira. Você ganhou. Pode escolher o que quiser. Adivinha o que eu escolhi? Cartucho rosa. O sapaz já desmaiou. Nossa. Eu acho que isso, Cris, foi tão marcante na minha vida, que toda vez que alguém pergunta, eu falei isso no Popstar. Quando eu cantei, eu abri a boca, chorava, que eu falei, eu realizei um sonho, eu cantei na televisão. Sim. Porque eu queria cantar na televisão. Meu avô faleceu de câncer e foi uma prima da mamãe visitá-la. Antes de ele morrer, na hora que ela estava entrando no carro, eu cresci ouvindo essas histórias. Porque eu dei um show querendo entrar no carro com ela, porque eu queria ir para São Paulo para cantar na televisão. Com quatro anos de idade. Quatro anos de idade. Eu nasci em 69. Eu nasci em 65. Então, ser artista... Não, eu não vim com 69. Minas Gerais. Então, resumindo. Gente, era tudo muito difícil naquele tempo. Está de terra. Não tem noção. E aí, eu vim para São Paulo com 20. Para estudar teatro. A minha formação acadêmica é teatral. E eu fiz a minha vida no teatro. Eu fiz Macunaíma, eu fiz Unicamp, eu sou universitário Unicamp. Eu não cheguei a formar, porque eu comecei a trabalhar antes, então eu saí antes. Já tirei o DRT e pronto. Não sacramentei. Mas a minha fundamentação foi toda lá. E depois eu legitimei isso em 10 anos de teatro paiol. Então, o teatro sempre foi meu grande porto seguro. É que no stand-up que o Marcelo Médio me apresentou, em 2003, eu já fazia... Sem saber que era esse nome, né? Que eu estrei na noite de 93. 10 anos depois, o Marcelo me convidou para fazer o Rizorama em Curitiba, que ele tinha ganho o prêmio Multishow com o Diogo Portugal. Ele falou, Nani, vou fazer um festival de humor em stand-up em Curitiba. Eu falei, conheço, que eu fui lá em 98 fazer um brest. No Centenário do Brest foi em 98. Eu fiz a Viúva Begbic de uma peça do Brest chamada O Homem é o Homem. Foi a primeira vez que um autor ousou colocar a mulher como centro da ação. E a Viúva Begbic, ela aparece depois até em três obras dele. Marragone e a obra de Três Intentes. E eu fiz esse personagem que a Cleide Acos já fez no teatro. Só que ele colocou uma trans fazendo a Begbic e o Sargento Fairchild, que era a direção do Alexandre Stockler, feito pela Lavínia Panúzio. Então foi uma inversão total de valor, de identidade de gênero. Foi um pano para manga. A gente viajou 16 cidades pelo SESI, interior de São Paulo, e fizemos festival de teatro de Curitiba. Eu conheci Curitiba então em 98. Aí em 2003 o Médio me ligou e falou, é um festival de stand-up. Eu falei, o que é stand-up? Ele falou, imitando a Marília Perra, aquele jeito do Médio, é o que você faz nas boate, contando a história para os viados, seu acretino. E aí comecei no stand-up e não parei mais. Pelo fato do humor ter esse poder de penetração, e Brecht já dizia, qualquer discurso para ser pertinente tem que ser bem-humorado. Você só memoriza a matéria, descobre professores divertidos. Sim. O cara às vezes nem é bonito, mas você fez, você ri, você dá, porque foi engraçado. Olha o Beto, não falou nada no Vitão. Eu já olhei para o Beto, para o Vitão, Vitão, e aí, tudo bom? Tchau.